Outro vem por bem, outro vem por mal Vem por bem, outro vem por mal Se tu vim, tu fode bem Se no vim, tu ganha o pau Outro vem por bem, vem por mal Outro vem por bem, vem por mal Se tu vim, tu fode bem Se no vim, tu ganha o pau Tá pensando que é quem Acha que passou batida Agora o DJ Blept Faz você chorar na pica Tá pensando que é quem Acha que passou batida Agora o Mano Blept Faz você chorar na pica Outro vem por bem, vem por mal Vem por bem, outro vem por mal Se tu vim, tu fode bem Se no vim, tu ganha o pau Outro vem por bem, vem por mal Se tu vim, tu fode bem Se no vim, tu ganha o pau Ela é bruta, acabou Deu seu bruto com pau Ela é bruta, acabou Deu seu bruto com pau Ela é bruta, acabou Deu seu bruto com pau Bruto com pau Ela é bruta com a bunda, eu sou bruto com o pão Se ela é bruta com a bunda, eu sou bruto com o pão Agora o Mano Bebbit tá voa ser chorada Moleque de ouro porra, mão de ouro mesmo de Rondonopolis É o Debit, tá porra, máximo respeito que esse cara aí Moleque tá aí, valeu, DJ Blebbit Outro vem por bem, outro vem por mal Vem por bem, outro vem por mal Se tu vim, tu fode bem Se no vim, tu ganha o paus Outro vem por bem, vem por mal Outro vem por bem, vem por mal Se tu vim, tu fode bem Se no vim, tu ganha o paus Tá pensando que é quem Acha que passou batida Agora o DJ Blebbit faz você chorar na brinca Tá pensando que é quem Acha que passou batida Agora o Mano Bebbit faz você chorar na brinca Outro vem por bem, vem por mal Vem por bem, outro vem por mal Se tu vim, tu fode bem Se no vim, tu ganha o paus Outro vem por bem, vem por mal Vem por bem, outro vem por mal Se tu vim, tu fode bem Se no vim, tu ganha o paus Agora o Mano Bebbit faz você chorar na brinca Moleque de ouro porra, mão de ouro mesmo de Londonópolis É o Mano Bebbit, tá porra Próximo respeito com esse cara aí, pô